A gente tem aí concursos desde 2006, que a gente conseguiu mapear, desde 2006, então tem aí 15 anos quase de concurso, 17 anos, né? E aí a gente mapeou todas as provas, analisou o conteúdo delas nos editais e a gente viu que em quase todos esses concursos caíram matérias de português, inglês e específicas de engenharia, tá? Porém, às vezes a proporção do número de questões pode mudar um pouco para cada concurso. O último concurso, tiveram aí questões de inglês, português e específicas de engenharia. A específica de engenharia, óbvia, é específica da sua engenharia. Se você é engenheiro mecânico, vai cair matérias de engenharia mecânica. Quantas questões para cada? Foi 10 questões de português, 10 questões de inglês e 50 questões de engenharia. William, todos os concursos foram assim? Não. Teve alguns concursos que foram questões que tiveram... Teve conteúdo também da área de matemática e informática. Então, eles não cobraram inglês, mas cobraram matemática e informática. Isso deve se repetir? Pouco provável, visto que o último concurso de 2018 caiu português e inglês específicas da área. William, vão ser 70 questões? Eu acredito que sim. Eu acredito fortemente que sim, deve ser os mesmos conteúdos e talvez o mesmo número de questões. Mas a gente só vai conseguir cravar isso quando a gente está a sair. Fato é que esse direcionamento de material específico para engenharia deve cair, matérias específicas de inglês devem cair e matérias de português também devem cair.